A alimentação é muito importante para a nossa saúde cardiovascular, especialmente para quem já sofre com má circulação e trombose. Muitos alimentos que podem parecer inofensivos podem agravar certas condições, como veias entupidas, e aumentar o risco de complicações sérias, como uma trombose ou até mesmo uma embolia. O vídeo de hoje faz parte de uma série aqui do canal sobre qual o melhor tipo de alimentação para quem tem veias ou artérias entupidas, para quem tem má circulação e trombose. Hoje a gente vai falar muitos mitos e verdades sobre a dieta low carb. Será que ela limpa os nossos vasos sanguíneos? Será que ela ajuda contra veias entupidas? Será que a dieta low carb é boa? É saudável? Eu te garanto que você vai se surpreender com a resposta no final do vídeo de hoje. Eu sou o doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. E para você que é novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal. Clica no gostei e toca no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você quer ir além, acessar vídeos exclusivos, apoiar também os nossos projetos sociais, você pode se tornar um membro assinante aqui do nosso canal categoria diamante por menos de R$5. Eu quero te lembrar que para criar todos os nossos vídeos, nós usamos fontes e autores confiáveis. Vai estar tudo aqui na descrição se você quiser um pouco mais de informações. E para entrar no nosso tema que é o low carb, a dieta low carb consiste na verdade em reduzir significativamente a ingestão de carboidratos e aumentar consequentemente a ingestão de proteínas e de gorduras. E essa adaptação tem mostrado sim alguns benefícios notáveis para a má circulação, especialmente casos de pessoas que têm veias entupidas ou até mesmo a trombose. Ao melhorar os níveis de colesterol e reduzir os níveis de triglicerídeo, a abordagem low carb, essa abordagem dietética, ela pode desempenhar um papel importante para manejar problemas circulatórios, para manobrar ali doenças cardiovasculares, reduzir os carboidratos na dieta, diminui a produção da insulina no nosso corpo. A insulina é um hormônio pró-inflamatório, o que não só ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, mas também reduzir a inflamação crônica. Se você nunca ouviu falar, a inflamação crônica é um dos fatores cruciais para as doenças cardiovasculares. A inflamação crônica é deletéria para o nosso corpo, ela é um dos principais vilões dos dias de hoje. A inflamação crônica causa a formação de placas de gordura nas nossas artérias, aumenta, acelera a progressão da aterosclerose e eventualmente também causa eventos trombóticos. Adotar uma dieta low carb não é para qualquer um, mas é inegável que os níveis de insulina são estabilizados. Quando a gente diminui a ingestão de alimentos inflamatórios, como açúcares refinados, grãos processados, essa abordagem ajuda a manter as artérias mais limpas e flexíveis. Isso é fundamental para quem quer ter um fluxo sanguíneo mais eficiente, um coração mais forte e saudáveis, veias mais flexíveis, além de evitar a formação de coágulos sanguíneos que vão bloquear o sangue e causar má circulação e trombose. Além disso, pessoal, a low carb, ela incentiva a inclusão de gorduras saudáveis na alimentação, como encontrada, por exemplo, em alimentos como abacate, nozes, oleaginosas, sementes e até mesmo no azeite de oliva, um dos melhores óleos para o nosso coração. Essas gorduras monoinsaturadas ou até mesmo poliinsaturadas são importantes para um bom coração, um bom desempenho cardiovascular, elas ajudam a controlar o LDL, que é o mau colesterol, e aumentar o HDL, que é o bom colesterol. O HDL é muito importante porque ele auxilia a remover o colesterol oxidado das nossas artérias, prevenindo a formação da aterosclerose de placas de gordura que vão entupir a nossa circulação, deixando, assim, o fluxo sanguíneo mais livre nas nossas artérias mais saudáveis. Um outro aspecto benéfico da dieta low carb é a capacidade que ela tem de promover perda de peso ou para manter um peso saudável. O excesso de peso é um fator significativo para sobrecarregar a circulação das pernas. Ele causa má circulação, aumenta a predisposição à trombose, já que coloca uma pressão adicional sobre o nosso sistema circulatório, aumenta a demanda do coração dos nossos vasos sanguíneos e a probabilidade da formação de coágulos no sangue. Ao facilitar essa perda de peso, ou até mesmo o controle do seu peso, a dieta low carb reduz essa sobrecarga cardíaca, essa demanda aumentada dos nossos vasos sanguíneos, melhorando a nossa circulação global. Adicionalmente, a tudo isso que eu falei, a low carb pode melhorar a saúde endotelial. Se você nunca ouviu falar em endotélio, é a camada mais interna de células que reveste os nossos vasos sanguíneos e isso desempenha um papel crucial para regular o fluxo sanguíneo e prevenir a formação de coágulos, já que é por onde o sangue desliza, é o local onde o sangue tem contato com as nossas veias. Muitos estudos sugeriram que a redução dos níveis de carboidratos e a estabilização dos níveis de insulina pode melhorar a função endotelial, tornando os nossos vasos sanguíneos mais eficientes e menos propensos a desenvolver inflamações, coágulos e trombos, ou até mesmo lesões que podem danificar os nossos vasos sanguíneos. Finalmente, é importante a gente mencionar que a dieta low carb pode promover uma ingestão maior de alimentos antioxidantes. Os vegetais, como folhas verdes, berries e outros vegetais que são usados na low carb podem ajudar a neutralizar os radicais livres, já que esses antioxidantes neutralizam esses espécimes reativos do oxigênio, que são moléculas instáveis que danificam as nossas células, os nossos tecidos, incluindo também os nossos vasos sanguíneos. E ao proteger a nossa circulação contra danos oxidativos, contra o estresse oxidativo, a low carb pode ajudar a manter uma circulação mais saudável e prevenir complicações relacionadas à formação de coágulos, à embolia, por exemplo. Se você quer se aprofundar, ver mais pesquisas, ir além, sei lá, ver mais detalhes acerca desse assunto, Eu quero te lembrar que muitas pesquisas que explicam tudo isso que eu falei no decorrer do vídeo vão estar na descrição aqui embaixo. Lá vai ter artigos científicos com mais detalhes para que você possa se aprofundar, além também de um suplemento poderoso contra a má circulação que eu uso e recomendo. A combinação da vitamina D3, que é importantíssima para colocar o cálcio nos seus ossos e não nas suas artérias, além da vitamina K2 e MK7, que é fundamental para a nossa coagulação do sangue. Então, se você quer ter veias fortes e saudáveis, evitar a calcificação das artérias, proteger as suas veias, eu te recomendo ir na descrição e conhecer esse suplemento que eu uso e recomendo, que é a combinação da vitamina D3 com a K2 e MK7. Mas voltando ao nosso tema, a dieta low carb foi se popularizando aos poucos, principalmente na década de 1990, com uma pesquisa do Dr. Robert Atkins, que promoveu uma dieta como uma solução eficaz para perder o peso e melhorar a saúde global. Esse pesquisador muito influente no mundo de hoje, além de outros também, como o Dr. Eric Westman, eles acabaram afirmando que a low carb é uma ferramenta poderosa para controlar uma doença que é muito frequente nos dias de hoje, o diabetes tipo 2. Quase que uma pandemia mundial o diabetes. Melhorar os níveis de colesterol, reduzir o açúcar e a inflamação é importante. Diversos estudos clínicos mostram repetidamente que os benefícios da low carb para uma saúde cardiovascular. O Dr. Stephen Finney, um grande pesquisador entusiasta de uma boa alimentação e estilo de vida saudável, afirmou categoricamente que a low carb é sim uma abordagem eficaz não só para perder peso, mas também para manter veias fortes e saudáveis, para manter uma saúde metabólica adequada e prevenir doenças crônicas, incluindo, claro, doenças cardiovasculares como o AVC, o infarto e o entupimento das artérias da perna. Em 1948, um estudo de Framingham começou a investigar as causas das doenças cardíacas. Décadas de dados de pesquisas de estudo ajudaram a destacar a importância da dieta e do estilo de vida na saúde do nosso coração. Impulsionado ainda mais por pesquisas com relação às dietas, como por exemplo a low carb, esses estudos foram nos mostrando que aproximadamente 10% dos americanos tentam seguir uma dieta low carb em algum momento das suas vidas, refletindo o crescimento e a popularidade desse estilo de vida. Pesquisas mais recentes foram nos mostrando que indivíduos que seguem a low carb, eles podem, só com base na alimentação, reduzir a taxa dos seus triglicerídeos em até 40%. E isso está associado, óbvio, a um menor risco de trombose. Cerca de 50% dos pacientes com diabetes tipo 2 que adotaram a dieta low carb conseguiram reduzir ou até mesmo eliminar a necessidade de medicamentos para controlar o açúcar no sangue. E só com base na alimentação abandonaram caixinhas de remédio que talvez fossem ficar dependentes para o resto da vida. Além disso, um aumento médio de 10% dos níveis de colesterol HDL, que é o bom colesterol, foi observado em indivíduos que faziam a low carb e o benefício para a saúde das artérias quando a gente tem um bom HDL é inegável. Muitas evidências importantes indicam que a low carb é uma boa opção para a saúde. Foram muitos estudos que demonstraram os marcadores inflamatórios. Claro, tudo isso que eu estou te falando está aqui embaixo na descrição, mas a proteína C-reativa, a PCR, que é um dos marcadores inflamatórios mais comuns que nós usamos no vídeo de hoje, só com a low carb pode ser reduzida em até 30%, reduzindo, óbvio, demais o risco de doenças cardiovasculares. A low carb tem sim sendo demonstrada como uma variedade de benefícios para a nossa saúde, particularmente quando a gente fala da melhora da circulação, de um sistema cardiovascular mais eficiente, da prevenção da má circulação e a trombose. E com um histório bem rico de pesquisas, o impacto crescente de saúde pública, de doenças cardíacas, essa abordagem dietética, ela é sim. Ela não só é como continua sendo uma área de ativa pesquisa, interesse de cientistas, de médicos e profissionais de saúde, mas a low carb, ela oferece sim uma abordagem multifacetada para que a gente possa melhorar a nossa circulação sanguínea e prevenir má circulação, trombose e doenças cardíacas. Quando a gente reduz a inflamação crônica, quando a gente melhora o nosso colesterol, reduz o triglicerídeo, os marcadores inflamatórios, como a proteína C-reativa, tudo isso promove não só a perda de peso, mas a melhora da função endotelial, a melhora de antioxidantes na nossa alimentação. A dieta é uma das ferramentas mais poderosas para a gente poder promover saúde cardiovascular e a low carb é uma das mais importantes nesse quesito. Prevenir problemas circulatórios graves, principalmente aliar tudo isso a um estilo de vida saudável, é fundamental. Se você quer ter mais longevidade, se você quer, por exemplo, ter mais qualidade de vida livre de doenças. E se no vídeo de hoje a gente pôde trazer muita informação de qualidade, melhor até do que uma consulta médica que você já pagou por aí, talvez não foi tão bem atendido, eu te convido a contribuir para o nosso canal. Nós ajudamos muitas pessoas que precisam de curativos para feridas por má circulação, que são difíceis de cicatrizar, pessoas aguardando por cirurgias para veias entupidas. Tem duas formas de você fazer isso. A primeira é se tornando um membro assinante do canal. Por menos de R$5, você acessa vários conteúdos, além de apoiar o nosso canal e os nossos projetos sociais. Mas se você quer fazer isso de forma pontual, tem duas maneiras também. Uma é clicando em um botão aqui embaixo chamado Valeu Demais, e a outra é a chave Pix, que está na descrição. Antes de ir embora, eu quero saber qual o seu estilo alimentar. Coloca um comentário aqui embaixo, deixa o seu nome, de qual cidade você está falando, e qual dieta você faz. A dieta da lua, low carb, mediterrâneo, palio, gladiadores, coloca para mim aí. Deixa um comentário e nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. A saúde é o nosso bem mais precioso. Nós precisamos cuidar da nossa saúde cardiovascular. Então, se você quer passear, curtir a vida com quem você ama, trabalhar, para ter o seu sustento, você tem que ter saúde. Então, se cuide, se previna, se proteja. É para isso que a gente está aqui, para te ajudar a cuidar da sua saúde cardiovascular, para te ajudar a combater da forma certa a má circulação e a trombose. Vou estar te esperando no nosso próximo vídeo e até lá.